Bom dia, são quase seis e meia da manhã, oito graus na cidade, gente, muito, muito frio. Mas eu vou ter que levantar, porque eu preciso do centro da cidade, e hoje é sábado, as lojas fecham mais cedo, fazer a minha meditação aqui, e depois eu volto pra gente conversar mais. Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia! Estão vendo uma sacola ali? Eu já ia te falar a verdade pra vocês. Eu não saí. São onze e pouco agora, e eu acordei conversando com vocês, toda animada a sair, né? Gente, eu tinha que ter tomado banho, tomado café e saído, sabe? E pensado assim, não tá frio, frio é psicológico. Mas aí eu vim fazer aqui o devocional, vim dar uma olhada aqui no caderno de organização, e entrei no Instagram, e fiquei no Instagram. Gente, assim eu sei que eu desanimei, eu desanimei pra sair, tá muito frio, gente, muito frio. É bom pra mostrar que nem todo dia a gente tá animada, gente, né? Nem todo dia que a gente programa fazer uma coisa, a gente faz, né? É vida real. Então hoje eu tô desanimada. Aí o que é que eu fiz? Algumas coisas eu tô pedindo por delivery. E outras coisas eu vou ter que ser presencial mesmo, igual o meu cabelo que eu ia comprar, né? Eu ia não, eu vou comprar meu cabelo natural. Queria comprar capa de celular também, caderno, pra fazer meu boletim, que o meu tá acabando. Então essas coisas assim, terem que ser pessoalmente. Mas em algumas coisas, gente, eu tô pedindo por delivery. E aí segundo a fevereiro eu vou ter menos coisas pra comprar. É isso. Tem dia que a gente tá desanimadinha, né? Não sei se é por causa do frio, muito frio, não sei. Deixa eu mostrar pra vocês o que já chegou ali, ó, que eu comprei. Pra vocês. Isso aqui, gente, trouxeram. Sem eu pedir. É assim, a gente não sai pra comprar, mas a compra chega de você. Deixa eu virar aqui pra mostrar. Enquanto eu tava conversando com vocês, chegou essa planta aqui, ó, que é o aspargo. Então essa bolsa aqui é roupa. Chegou, né, que eu falei com vocês sem pedir. Eu gostei muito dessa, desse cropped aqui, ó. Eu já dei uma olhada nele. Eu acho que ele vai ficar bonito com aquela saia, sabe? Aquela saia longa, preta. E aqui é terra, gente. É substrato. E é aquela pedrinha. Arginha expandida. Pra plantar as plantinhas. As plantinhas do... Esse aqui é a mesma coisa. As plantinhas ali do jardim vertical. E esse aqui é o aspargo, que acabou de chegar. Olha que lindo. Só que ele tem uns espinhozinhos, sabe? E aqui eu vou desmembrar. Eu vou fazer várias mudas pra poder plantar. Mas essa plantação aqui, eu vou mostrar num vlog separado. Lá da... Que eu tô gravando, sabe? Da... Ali dessa cadinha. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Gente, Deus é muito bom, né? Eu fui, eu marquei o médico. Muita bem que eu não fui nele. Porque não era nele que eu queria. Era nesse dia de agora que eu vou voltar. Oh, confusão. Mas tá bom. Daqui a pouco eu vou voltar lá e vim tomar um café. De novo, passei eles nas lojas, comprei algumas coisas. Depois eu vou juntar tudo e mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu volto pra consulta. E depois eu continuo minhas compras e pagar. Meu dia ficou todo dividido agora. Quando eu voltar lá no centro, eu vou continuar gravando pra vocês algumas lojas que eu vou, tá? Eu vim me consultar aqui, ó. Eu vou me consultar aqui, ó. A casa de sala de Santa Lúcia. Aqui tem um rio, tá vendo? Eu tô do lado de cá da cidade. Porque esse rio aqui, o Muriá, ele cruza a cidade, né? Então, lá de lá eu centro e eu tô do lado de cá. Chegando lá, a gente conversa mais em casa. Agora eu vou ao mercado. Aí eu vou levar vocês comigo. Pessoal, falei que eu ia ao mercado, mas não fui. Eu vim pra casa. E aí, tô sentindo muita dor. Pra subir essas escadas aqui. Foi uma luta. Eu fui no ortopedista, né? Que eu falei com vocês, eu tô com a dor do lado há um tempão. Deu ano passado. Mas esse negócio de covid, eu fui adiando. E aí, você sabe como que é ortopedista, né? Médio de coluna. Eles apertam pra saber aonde que tá doendo. Gente. Ele apertou três vezes, assim. Sabe? Pra confirmar onde é, né? É aqui que tá doendo, é aqui que tá doendo. Gente. É uma dor, assim, quando aperta, irradia. As costas inteiras, assim. Gente, minha boca tá até amargando. Desculpa, eu tô balançando. Eu coloquei o tripé aqui em cima da cama. Peraí. Hoje eu nem arrumei cama, ó. Porque eu saí cedinho. Mas eu não vou arrumar cama aqui agora, não. E aí, gente, ele passou pra eu colocar compressa fria ou quente. Lógico, eu vou colocar quente, né? Uma bolsa. E mandou quatro remédios. E se não melhorar, dentro de uma semana, eu vou fazer a ressonância. Pra saber o que que é. Em nome de Jesus, gente, eu não vou fazer aquilo. Porque eu nunca fiz. Mas eu vou morrer dentro daquele túnel. Porque eu tenho claustrofobia. Ele falou assim, eu acho que você não vai precisar fazer. Mas se for necessário, você toma um remédio. Não vou fazer, não. Em nome de Jesus, não vou. Falou o nome do negócio. É ponto. Ponto cego. Ponto alguma coisa, gente. Eu tô com a minha cabeça da boca, não. Nossa, manteveu demais. Tá doendo demais. E eu falei, né? Passou remédio. Agora eu vou ligar pra farmácia. Eu vou tomar o remédio. Ele falou que eu vou melhorar. E eu fiz por causa do box, né, gente? Porque eu fiz um treino. Eu senti muita dor nas costas. E aí, o professor falou pra eu procurar um médico, né? Então, ele falou que... Pra eu não fazer agora, só depois que passar essa dor, né? Voltar lá nele, passar a dor. E nem academia também. Porque ele falou que exercício aeróbico, ele gasta... O corpo precisa de muita energia. De oxigênio. E eu preciso de oxigênio aqui, nessa área. Então, ele falou que pra esperar melhorar. Então, vou esperar melhorar. Pra poder voltar, né, pro box. É isso, gente. Eu tenho que ir no centro. Eu tenho que comprar várias coisas lá. Inclusive, meu cabelo. Mas aí, hoje eu não vou. Hoje eu vou tomar remédio, ficar quietinha em casa. E aí... Amanhã eu levo vocês comigo. Amanhã... O resto dessas comprinhas sai, gente. Se Deus quiser. Eu quero terminar o vlog das comprinhas. O título do vídeo é comprinhas no centro, tá? Tem que acabar de comprar. Mas amanhã eu vou. Se Deus quiser, eu vou melhorar. Tá bom? Até amanhã. E aí, pessoal. Voltei pra mostrar as comprinhas que eu fiz aqui online. E também por delivery, né? E presencial. Eu tô dias depois daquele vídeo. Eu fiquei um pouquinho mesmo, assim, de repouso. E tô bem melhor da dor, sabe? Aqui lateral e tudo. Aí eu até falei, ah, no outro dia, amanhã eu vou sair pra comprar. Eu preferi não sair, porque eu já tô tomando anti-inflamatório e tudo. Aí eu vou sair, vou pegar peso, sacola com compras e tudo. Então eu preferi não sair, comprar tudo por delivery mesmo. E a única coisa que eu comprei presencial aqui, foi naquela loja... Continuando. Foi naquela loja de... De coisas pra casa, sabe? Então ali foi a única compra que eu fiz presencial, tudo por delivery. Então vamos começar pra não demorar esse vídeo. E eu vou começar com as coisas pro AP, tá? Eu comprei, gente, esse suporte aqui, ó, pra pratos. Ó. Aí eles ficam em pézinhos. Eu comprei dois, mas eu tinha que ter contado os pratos aqui de casa. Eu vou ter que comprar mais. Aqui tem lugar pra 18 pratos. E eles ficam em pézinhos, assim, ó. E aí eles ocupam menos espaço no armário. Eu vou gravar um vídeo agora, mostrando a organização nesses organizadores aqui. Esse aqui eu lembro o preço. Esse aqui foi R$24,90. Foi R$25,00 cada um. Tá? Tinha um pretinho também, que era de R$30,00. Mas eu preferi esse cromado aqui, porque... Ah, não sei. É mais neutro, né? Do que o pretinho. Esse aqui eu comprei na papelaria. É um papel contact de madeira. A estampa dele, né? É de madeira. Eu vou fazer um vídeo aqui também pro canal de artesanato. Eu vou fazer um artesanato nos potes de vidro. Que eu guardo os meus alimentos, né? Que eu compro em granel. Então, eu vou fazer uns potinhos brancos. Com tampa, assim, amadeirado. Muito fofinho. Então, eu guardo aqui no canal. Comprei isso aqui, ó. São aqueles ganchinhos, ó. Que é pra acabar de pendurar a jibóia aqui. Porque eu comprei. E comprei poucos, né? E nesse aqui vem mais a cartelinha. Não me lembro o preço, não. Comprei uma assadeira que a minha tava bem velhinha. Apesar de não usar forno, muito forno. Eu uso mais a fritadeira, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que também eu uso quase todo dia. A fritadeira. É sem óleo. Mas eu queria comprar porque o meu tá muito velhinho, gente. Aí eu comprei essa assadeira aqui, ó. Eu comprei também esse organizador aqui, ó. Pra colocar na minha dispensa. Tá aparecendo aqui, ó. Celular, suporte celular. Então, eu comprei essa aqui também. Essa aqui, gente, foi caro. Foi vinte e pouco. Eu achei bem caro. Mas eu tô precisando. E as minhas outras são assim, transparentes. E aí, como eu já tava ali mesmo, eu comprei. Mas eu poderia ter procurado em outros lugares. Que com certeza eu ia encontrar mais barato. Eu comprei, né? Essa plantinha aqui, ó. Que chama aspargo. Né? Que vocês viram. Eu mostrei pra vocês quando chegou. Vai ser plantada ali na varandinha. Eu vou passar pra cantoneira. Pra jardineira. Não tem jeito. Eu só falo cantoneira. E vou colocar ali na sacadinha do quarto. E comprei também. Eu já mostrei também, né? Substrato. E aquelas pedrinhas. Pra colocar no fundo do vaso. Isso aqui, gente, foi o que eu comprei pra casa. Agora, pra mim. Lembra que eu falei que eu gostei daquele... Do própede. Que a vendedora trouxe pra mim. Aí eu comprei ele, ó. Eu vou mostrar, assim, mais detalhes no vídeo de comprinhas pessoais. Mas ele tem uma manga assim, ó. Eu gostei bem dele. Foi 79, eu acho. Esse própede é de um tecido bem macio, assim, sabe? Bem verão mesmo. Essas coisas de casa ali, gente, eu comprei tudo no Emporio Líder, tá? E esse papel contact de estampa de madeira, eu comprei no Monteiro Papelaria. No Innova, eu comprei esse sabonete aqui da Granado. Eu nem queria da Granado. Eu queria um sabonete líquido pra colocar na cozinha. Pra não lavar a mão com detergente, sabe? Na hora que eu for lavar a mão, lavar a mão com sabonete. Esse aqui é de glicerina, pra beber. Ele é muito cheirosinho. E é porque a gente... A nossa mão já tá muito ressecada, né? Por causa de álcool. Aí na cozinha também... Vai lavar a mão com detergente. Então eu vou deixar esse aqui na cozinha. Pra lavar as mãos. Não é pra apartamento, nem é pra mim. É pra comer. É um produto alimentício, mas como eu comprei tudo na Rede Nova, pra quem é da cidade, eu comprei também leite em pó. Sei lá que tosse. Agora eu comprei comprinhas pra mim, que eu estava precisando. Já tinha acabado aqui em casa. E aí eu comprei no Boticário algumas coisas pra cabelo. Eu gosto muito dessa linha Match, pra cabelos cacheados da Boticário. Então eu comprei o creme sem enxágue. Modelador, né? E comprei também condicionador. O shampoo não, porque eu já tenho shampoo aqui. Então eu comprei esses dois. Gente, esse aqui é muito, muito cheiroso. Meu cabelo gosta muito dessa linha. É muito cheirosa. E eu estava precisando também, gente, desse refil aqui, ó. Porque a minha espuma tinha acabado de limpeza. É uma mousse de limpeza tonificante. Ela limpa e tonifica ao mesmo tempo. Então eu sempre dou essa dica aqui desse produto da Make B. Isso aqui é o refil, tá? Vem num vidrinho assim que tem pump. E aí sai aquela espuma, sabe? Uma sensação gostosa de limpeza mesmo na pele. Aí eu comprei o refil que estava em promoção. Quase 20 reais mais barato o refil. Então eu comprei. Eles estavam com combo lá. Esses combos acabam com a gente, gente. Porque é muito barato, compensa muito. A gente acaba comprando. Aí vem essa caixinha aqui de sabonete. Sabonete. Espera aí. Deixa eu abrir pra vocês. Com dois sabonetes da linha Calma. Sabe aquele vídeo de compra de produto de beleza? Vou deixar aqui abaixo pra quem quiser conferir. Eu comprei aquele spray pra jogar no quarto. E esse aqui, ó, é um sabonete. A gente pode usar no banheiro também. É da mesma linha. Aí era esses dois sabonetes, o combo, esses dois sabonetes. Essa máscara aqui, ó, de cachos. Sabe aquelas máscaras, assim, instantâneas? Então era esse aqui, essa máscara, esse sabonete e esse batom aqui, ó. Por 35 reais. Aí eu achei legal o preço. Porque geralmente um batom é 35 reais, né, do boticário. Então é assim, ó. Olha que bonitinho a embalagem. Olha. Ele é um rosinha. Ó. Muito bonitinho. A cor. Então aí eu comprei o combo. Os três. E veio... Sentei em brilho no boticário. É um sachezinho aqui, ó. De hidratante com retinol pro rosto. E veio esse sachezinho aqui de... É bendito o cacto. É um hidratante, ó. Pessoal, então essas foram as comprinhas que eu fiz pra mim. Que eu fiz pro AP. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô bem melhor, graças a Deus. E... Eu não vou precisar fazer aquele exame horroroso. Se precisar, a gente enfrenta, gente. Mas se Deus quiser, eu vou melhorar e não vou precisar fazer. Né? Aí eu vou dando notícias pra vocês nos próximos vlogs. Mas... Já deu tudo certo. Se Deus quiser. Se vocês gostaram, deixa seu like. Que é muito importante para o canal. Porque aí o YouTube entende que o vídeo é legal. Que você gosta do vídeo. Que você gosta do canal. E... Indica para outras pessoas o nosso vídeo. Né? Compartilha nas suas redes sociais. Com seus amigos. Pra eles conhecerem. É o Cantinho Cândido Oliveira. E também se inscreva aqui. E vocês que ainda não são inscritos. Beijo. Fiquem com Jesus. Até o próximo vídeo.